E aí galera, nós somos o Coelho e Mão, a gente está aqui para agradecer a todo mundo que assistiu nosso clipe lá no Overdrive, mandou e-mail para a MTV e conseguiu fazer com que a gente chegasse nesse VMB 2007. A gente está concorrendo na categoria aposta MTV e a gente precisa muito agora do seu voto, é só cadastrar o seu e-mail no site mtv.com.br e votar Coelho e Mão. Nesse site aqui, é só isso aí, valeu todo mundo que apoia a cena, que agita o Orkut, Fotolog e Fã Clube. Valeu, muito obrigado, é isso aí. Força do Independente. Nos vemos dia 27 de setembro na MTV, ao vivo. Pra votar no Coelho e o Limão, como aposta MTV, entre agora mesmo e se cadastre no site do VMB. O voto é rápido, mas seja consciente e exerça o direito de cidadão. Valorize a cena independente, vote certo, vote Coelho e o Limão. Vote na gente, vote na gente, vote sua mãe e seu cachorro pra votar. Vote na gente, eu já votei. Não faça diferente, vote sempre consciente pra nos ajudar a ganhar. Vote na gente, vote na gente, vote sua mãe e seu cachorro pra votar. Vote na gente, eu já votei. Não faça diferente, vote sempre consciente pra nos ajudar a ganhar. Valeu, 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 valeu. Pode ser aqui, ó. Provação.